Eu quero primeiro que você se apresente. Conte para a gente seu nome, de onde você veio, o que você faz aqui na América. Conta um pouco sobre você para a gente. Bom, Verena, obrigado. Eu estou super feliz de estar aqui contando a minha história. Faz um ano que eu fiz o Superplano. Fiz o Superplano há exatamente um ano. Então, assim, estou super feliz, super orgulhosa de ter essa oportunidade de falar contigo e agradecer aqui pessoalmente tudo que você faz por essa comunidade. Ah, vocês são poucos demais. Então, meu nome é Adriana. Eu estou há 15 anos nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos. Eu vim transferida pela empresa. Fiquei três anos na Flórida, em Miami. E depois fui transferida para Dallas. Então, estou aqui em Dallas há bastante tempo, no Texas. Gosto muito daqui. E tenho um filho de sete anos. Hoje eu sou divorciada. Tenho um filho de sete anos, que é a minha vida. E estou aí engatinhando no mundo financeiro. E já fiz um grande progresso desde um ano que eu estou aí no Superplano. Desde que eu conheci o RNA. Uau! E diz uma coisa para a gente. Como era a sua vida financeira antes? Você era uma pessoa super organizada. Como era a sua vida financeira? Eu sempre fui muito organizada. Mas eu era uma organizada ignorante. Eu era o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Você sempre fala, eu gosto das broncas da Verena. Então, eu era o Zeca Pagodinho. A vida vai ir levando. Eu ia guardando um dinheirinho aqui, achando que eu estava por cima da carne seca. Mas assim, aí eu descobri que, opa, dinheiro está lá no lugar errado. E está indo pelo ralo. Então, tinha lá um dinheirinho. Sempre fui organizada. Nunca fui de ter dívida. Tenho dívida hoje. Tenho a dívida da casa e do carro. Mas sempre paguei meus cartões em dia. Sempre fui organizadinha. Mas, infelizmente, a gente não sabe o que a gente não sabe. Agora já sei um pouco. Já sei mais ou menos o que fazer. Estava no lugar errado. As minhas finanças estavam exatamente no lugar errado. Mas sempre fui organizada, sim. E como foi que você conheceu a gente? Os ricos na América. Eu conheci vocês, tem uma amiga minha que tem um Instagram chamado Casamãe Joana. E ela falava muito do rico na América. E ela fazia algumas brincadeiras dizendo que ela era pobre na América. Porque, às vezes, a Joana ia para uns hotéis, achava que estava numa boa. E aí entrava num hotel que era furada. Então, falava, epa, estou no perrengue aqui do pobre na América. Então, ela fazia essa brincadeira. Mas foi a Joana que me apresentou, uma amiga do Instagram. E aí eu comecei a seguir. E você entrou num momento da minha vida que o pessoal fala... Ai, devia ter conhecido a Verena antes. Ai, devia ter economizado antes. No meu caso, você entrou num momento certo. Porque era um momento que eu estava aberta a escutar todos os conselhos de finanças. E eu estava saindo também. Estava num momento de transformação na minha vida. Tinha saído do divórcio. Já tinha comprado a casa antes de te conhecer. Precisava de um lugar para morar. Já tinha comprado a casa. Mas aí eu pensei, meu Deus. Eu vou fazer 53 anos. Eu comprei a casa com 51. Aí caiu a ficha. Como é que eu vou pagar essa casa quando eu tiver 81 anos? Eu não posso pagar essa casa em 30 anos. Eu tenho que me organizar e pagar essa casa antes. O meu foco agora, com mais de 50, é sempre a aposentadoria. Mas é me aposentar sem dívida. Como é que eu vou estar com 81 anos pagando uma casa? Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a escutar as lives. E acho super importante o Esquenta. Eu aprendi muito com o Esquenta. Até hoje me lembro de lives, o que eu aprendi. Então é muito importante essa sequência. O Esquenta, o Super Plano. E aí você vai para o curso. Eu acho super importante. Porque eu sei que o brasileiro fica agoniado. Eu quero saber como é que é. A Verena não me responde. Cadê? Não está. Está enrolando. Está enrolando. Ele não entende. É igual... Eu sempre brinco assim. Que eu que estou trabalhando nesses últimos anos com a educação. Eu tenho estudado muito sobre a educação. E tem coisas que eu... Abre minha cabeça assim, aquilo. Gente, tem uma frase que eu sempre digo que ela falou aqui agora. É você não sabe o que você não sabe. Olha que coisa mágica. Essa frase mudou a minha vida. Você que está me assistindo. Você não sabe o que você não sabe. Imagine. A gente tem aquela... Aquela... Aquela sensação de dona da verdade. Sei tudo. Tudo da minha vida já deveria... Eu já tenho tal idade. Eu já tenho 40... 30, 40, 50... Eu já sei tudo. Não. Você não sabe o que você não sabe. E uma coisa que vocês não sabem... É que o funil da educação... Ele existe um funil. Que a gente chama de funil da consciência. Você não sabe o que você não sabe. Então eu não posso te tratar do mesmo jeito que eu trato a Adriana. Porque a Adriana já sabe. Entendeu? A Adriana já sabe. Então a Adriana vai falar coisas que para você não vai fazer sentido. A Adriana vai falar sobre investimentos que você vai dizer... Meu Deus, voei. Então assim... O funil da consciência é eu te tirando do zero. De uma pessoa que não teve educação financeira. E eu estou te levando em uma trajetória. Se eu tiro você hoje que está me assistindo aqui. E te coloco na primeira aula do Super Plano. Você não vai assistir 20 minutos. Você nem vai entender porque você está lá. Eu vou começar a falar. Você vai dizer... Eu não entendi nada. Eu vou embora dessa live. Então vocês precisam respeitar o processo. Tudo vai fazer sentido no final. Mas se você respeitar o processo. Que tudo aqui vai fazer sentido. Mas lá na frente. Como fez para a Adriana. Está certo? E Dri, me conta uma coisa assim. Quando você começou. Você participou do Super Plano. Você conseguiu se desenvolver na semana do Super Plano. O que você diria assim para a galera? Que te abriu assim os olhos? Nossa, Verena. Eu consegui me desenvolver nessas lives aqui. Nessa que eu estou fazendo. Assim, se eu puder inspirar alguém. Como eu fui inspirada por outras alunas. Outros alunos. Já está de bom tamanho. Eu me lembro de uma live que eu estava. E eu tinha... Como eu tinha passado por esse processo do divórcio. Eu lembro que uma moça estava falando sobre testamento. Beneficiários na conta corrente. A proteção do patrimônio. O que acontece comigo se eu morrer hoje? O que vai acontecer com o meu filho? Eu assim, eu tenho... Já estava no meu checklist para fazer essas coisas. Mas eu falei, gente, tem coisa diferente. Eu lembro nessa live ela falou sobre testamento. Falou de como proteger o seu patrimônio. Para não deixar problema para a sua família. Então aí já começa. Então essa foi o meu insight. Que chamou a minha atenção nas lives. E depois nas lives. E no super plano, o tapa na cara é a High Yield Saving Account. Que é essa poupança que existe nos Estados Unidos. Que ninguém te fala. Quinze anos aqui, nunca ninguém tinha me falado. Eu converso com amigos americanos. Essa semana mesmo eu perguntei. Você já ouviu falar dessa conta? Não. Ninguém nunca ouviu falar. E enquanto isso, minha conta estava lá. Minha poupança, que eu sou uma pessoa conservadora. Ainda sou conservadora. Sempre fui. E lá a poupança. Rendendo 0.0001 parada. Um pouco a parada aqui. E a maior parte da minha reserva lá no Brasil. Na poupança do Brasil. E aí quando você falou da High Yield. Não é possível. Mas eu te mandei um direct e perguntei. Verena, não posso acreditar nisso. Como é que esse negócio que ninguém nunca fala isso para você? Me explica. Porque no começo eu não acreditei. Você respondeu. É lógico que ninguém vai te explicar. O banco não quer te explicar. O banco não quer te dar dinheiro. E aí eu comecei a abrir a conta. Foi em fevereiro. Começo de fevereiro. O ano passado. Faz um ano. Recebi os informes de rendimentos da conta. E aí eu também fiquei assim com o pé atrás. Falei. Deixa eu botar o dinheiro lá. Mas será que eu consigo tirar o dinheiro de lá? Aí tirei. Deixa eu fazer um saque aqui para ver se o dinheiro volta. O dinheiro voltou. Então assim. É uma coisa segura. Então aí você começa a confiar. Gente. Não é possível que existe essa conta e ninguém nunca me falou. É muita ignorância. Mas não é só não. Eu sempre falo para vocês. Sobre o ciclo da pobreza. Os bancos vivem. De vocês não terem conhecimento. Porque o dinheiro que vocês deixam lá parado. Naquela poupança. Que é melhor deixar. É até quase o mesmo da conta corrente. É porque a diferença do seu dinheiro que está ali. Ele movimenta o seu dinheiro. O que o banco faz é. Ele te vende uma taxinha ridícula. Ele pega o seu dinheiro. Ele empresta para outra pessoa com taxas mais altas. E é assim que ele enriquece. Então o banco. Ele não tem interesse de dizer para você. Oh. Vem cá Adriana. Vem cá. Rico na América. Siga aqui. Eu vou te explicar como funcionam as finanças nos Estados Unidos. Porque. Quando vocês chegam na América. A grande maioria. Por exemplo. E vocês vão comprar um carro. O dealer te vende com uma taxa altíssima. Você acha que aqueles vinte e tantos por cento. Que vai para o bolso de quem. Gente. É muito dinheiro. Eu tenho um aluno pagando até vinte e três por cento. De taxa de juros na compra de carro. É muita grana. Vinte e três por cento a um ano. Então assim. Se eles explicarem para você. Oh. Como é que você melhora seu crédito. Faz assim. Melhora seu crédito. Outra. A maioria de vocês. Que tem esses financiamentos altos. Não sabem como o negócio. E acha assim. Ah não. Agora que eu já fiz. É. Até eu pagar o carro. Vou ter que pagar. Não. Se você melhora seu crédito. Se você se organiza nesse meio tempo. Você pode renegociar a taxa. É muito dinheiro indo para o lixo. Eu tenho alunos que baixou. Mais de setenta por cento. A taxa. O que paga mensalmente. De financiamento do carro. Gente. Vocês dizem que não tem dinheiro. Quando eu digo para vocês. O que falta é educação financeira. É que se a cada passinho. Cada detalhe da sua vida financeira. Você organizar. No final. Vai estar sobrando muito. Um dinheiro que você não imagina. Para você poupar. E é daí que vai sair. O primeiro dinheiro. Que vai sobrar. Para você poupar. É o dinheiro da organização. Que não existe. Depois. Você vai se organizar. Para conseguir mais renda. E conseguir poupar mais. Mas. O mercado não tem interesse. Porque eles não ganham. Com o conhecimento de vocês. E é assim que eles ficam. Cada dia mais ricos. E é assim que setenta por cento. Da população dos Estados Unidos. Tem dívida. Gente. Eu sei que. Ah. Verena. Mas eu não tenho dinheiro. Para quitar uma casa. Não é isso. Mas tem que ter um planejamento. De longo prazo. Para pagar aquela dívida. Vocês não vão aguentar. Estar com setenta anos. Em vez de você estar ganhando. Aquele dinheiro. Para você viajar. Fazer um cruzeiro. E viajar com o seu filho. Você está ali. Pagando aquela fortuna por mês. Gente. Tem gente que paga. Mais de dois mil dólares. Tem que ter um plano. Para quitar isso. Bem antes da aposentadoria de vocês. Idri. Conta uma coisa para a gente. Se você pudesse listar. Tudo que você conquistou com o curso. Para você dar uma clareza. Para quem está assistindo. Porque quem está assistindo. Ele não passou pelo que você passou. Se você tivesse como explicar para alguém. Que não faz ideia. Que diz assim. Eu nem sei o que a Adriana passou. O que ela está falando. Se você tivesse como listar para a gente. Tudo isso. Para o pessoal que está assistindo entender. O que você diria? Olha. A lista é grande. Eu acho que primeiro é a gente. Saber ter a humildade. De ir para o seu curso. Ir para o super plano. Já de mente aberta. Humildade. Olha. Eu não sei tudo. Posso ter um dinheirinho. O que seja. No banco. Mas tem que ir com a mente aberta. Então. O que eu fiz. Desde que eu comecei o super plano. Primeiro foi uma mudança de mindset. De falar. Opa. Preciso me planejar. Dene. Eu tenho um visual board. Eu tenho um quadro visual. Onde eu coloco ali os meus objetivos. Tá. Isso eu comecei a fazer depois do super plano. Já tinham me falado para fazer. Então. Botei lá. O que que é. Com quando eu quero me aposentar. Com quanto eu quero me aposentar. Quando eu quero pagar minha casa. Quando é que eu quero viajar para o Brasil. Qual que é a viagem que eu vou fazer esse ano. Ah. Eu quero ir para a Grécia. Quando é que eu vou. Tá lá. Porque eu fico olhando aquilo ali. Fico olhando. E já fico com aquele pensamento de agradecimento. Que. Opa. Já estou agradecendo. Que eu vou para esse lugar aqui. Então. Assim. A mudança de mindset é total. Mas aí. Vamos listar. Vou listar as coisas pequenas primeiro. Coisas pequenas que eu fiz. Essa coisa do testamento. Né. De aquela proteção de patrimônio. Que a gente chama aqui nos Estados Unidos. De trust. Fiz isso para o meu filho. Né. Vou viver bastante. Mas se acontecer alguma coisa. Para ele não ficar no perrengue. Fiz essa situação. Revisei os beneficiários de conta corrente. Revisei as minhas. As minhas assinaturas. Coisa que eu não estava usando. Falei. Gente. Não estou usando. Aí estou fazendo a massagem. E estou fazendo pilates. Espera aí. Vamos esse mês. Vamos economizar aqui. Não vou fazer massagem. Não vou fazer por três meses. E aí. Vou economizar esse valor. Eu tinha uma moça que vinha limpar a minha casa. Uma vez por mês. Então. Já. Isso já diminuiu. Uma vez a cada dois. Três meses. Ainda bem. Mas assim. Eu vou diminuir. É aqui que eu vou tirar esse dinheiro. Né. O Starbucks. É aqui que eu vou. Eu vou. Né. Shen. Eu não era muito de Shen não. Mas ia. Já não vou mais. O que mais? Dessas coisinhas pequenas. Né. Essa coisa de comer fora. Essa coisa de ir lá e comprar a sua comida. Fazer a sua comida. Tudo isso. Né. Tudo isso na ponta do lápis. Eu ia colocando. O quanto que eu estava economizando. Nesse. Nessas coisinhas. Tá. Então. Isso são as coisas pequenas que eu fiz. Agora. Vamos para as coisas grandes. Né. Para as coisas médias. Eu sempre. Uma coisa que eu sempre tive aqui. Uma coisa que eu fiz bem nos Estados Unidos. É o 401k. Que é o nosso plano de previdência privada. Quando eu vim para os Estados Unidos. Vim transferida pela empresa. Eu não tinha intenção de ficar. Tinha intenção de ficar três anos embora. Mesmo assim. Eu comecei a contribuir para o 401k. E a empresa fazia 8% de match. Então. Durante o tempo que eu fiquei com aquela empresa. Botei o meu dinheiro lá. Pelo menos 8%. Né. Eu botava 8%. A empresa botava 8%. Então. Fiquei lá. Então. Isso eu sempre fiz. Porém. Ficava sentado lá. E a vida ia levando. Né. Como o Zeca Pagodinho. Ia levando lá. E aí. O que eu fiz. O ano passado. Eu liguei lá para a Fidel. E falei assim. Onde é que está esse dinheiro investido? Quanto que está rendendo? Não. Vamos mudar essa aplicação aqui. Não. Eu vou. Eu preciso colocar nesse lugar. Que vai render mais. Então. O ano passado. Só de rever. Onde estavam as aplicações. No meu 401k. Uma das minhas contas. Rendeu 18.35%. Chocada. E a outra conta. Que é atual. Rendeu 14.9%. Por que diferente? Porque são empresas diferentes. Os fundos que você pode investir. São diferentes. Então. Essa foi a minha administração. No plano de presidência privada. E eu sempre contribuí. Mas eu nunca contribuí ao máximo que eu podia contribuir. Porque de acordo com a sua idade. Até 50 anos tem um teto. Acima de 50 anos tem outro teto. Você pode contribuir. Fazer contribuições. Isentas de imposto de renda. Então. Do ano passado para cá. Eu consegui contribuir 7.500 a mais. Eu não cheguei no teto ainda. Mas eu consegui contribuir. Não. Eu vou contribuir mais esse ano. Então. Eu consegui contribuir mais. Agora. Vocês que estão perdidos. O 401k. É um plano de aposentadoria. Dado pelo empregador. No caso de Adriana. Ela trabalha para uma empresa. Que dá esse plano para ela. Mas que mais? Eu comecei a fazer investimento no mercado de ações. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Comecei a fazer. O meu objetivo maior. É que o meu plano de previdência privada. Tem um valor para eu me aposentar confortavelmente. O meu objetivo maior é esse. É a minha aposentadoria. E é pagar as dívidas que eu tenho. Principalmente da casa. Mas comecei a colocar um dinheiro. No mercado de ações. E aí. Agora em janeiro. Eu fui ver. O pouco que eu coloquei. Me rendeu 11. 11.47%. 11.47%. Mas ainda. Tudo isso que eu fiz. Que eu estou listando. A jogada maior. O que eu fiz. Que eu tenho mais orgulho de ter feito. É ter trazido a minha reserva de emergência. Do Brasil para os Estados Unidos. Porque tem muita gente. Na comunidade brasileira. Que eu fazia bastante trocas. O pessoal me contatava. Você precisa de dólar aqui. Estou precisando de dinheiro no Brasil. Então eu fazia trocas. Semanalmente. Várias vezes na semana. O pessoal se matava de trabalhar. Preciso de mandar dinheiro para o Brasil. Você precisa de dólar aqui? Aderna. Preciso. Toda hora eu preciso de dólar aqui. Então eu ia aos poucos. Fazendo essa jogada. E aí ia trazendo. Às vezes gastava o que eu trazia. Às vezes guardava. Mas ia trazendo. Aí quando eu comecei a escutar. Gente. A reserva de emergência tem que estar onde você vive. Eu não tenho plano de voltar para o Brasil. Por que eu tenho esse dinheiro lá? Eu vendi um apartamento lá. Estava lá. E digo para você. Não estava aplicado em CD não. Estava na poupança. Estava na poupança. Quase debaixo do colchão. Só não está debaixo do colchão. Porque eu não tenho colchão no Brasil mais. Mas estava lá na poupança. Falei. O que esse dinheiro está fazendo lá? Aí me deu uns cinco minutos. Aí eu fiz umas três, quatro transferências. E trouxe tudo para cá. E aí eu comecei. A grande parte desse valor está nessa conta poupança. Que rende 4,5 hoje. 4,5 por ano. É isso que está rendendo. Lá no Banco Marcos. E aí eu separei em caixinhas. Eu separei esse dinheiro aqui. Reserva de emergência. Esse dinheiro aqui é para o meu filho. E esse dinheiro aqui eu vou juntar. Porque eu quero começar a fazer pagamentos a mais do meu mortgage. Para eu terminar antes de me aposentar. Então eu tenho as caixinhas separadas. Mas essa foi a grande jogada. O meu grande achievement. A coisa que eu fiz que me dá mais orgulho. É isso. De trazer as reservas de emergência para cá. Básico. Básico. Adriana, onde você mora? Nos Estados Unidos. Ah, preciso ajudar os meus pais no Brasil? Sim, preciso. Mas eu ainda tenho um dinheirinho lá. Que eu recebo a aposentadoria do INSS. Eu já me aposentei lá. Então esse dinheirinho vai caindo lá. Eu vou ajudando a minha família com aquele dinheirinho. Quando eu viajo para o Brasil. Dá para comprar um pão de queijo lá com aquele dinheirinho. Mas essa foi a grande jogada para mim. O grande... A grande coisa que eu fiz depois do Superplan. E se eu te dar um conselho, você que está aí, tá? Eu não sei sua situação. Posso ser que seja muito boa no Brasil. E posso ser que não seja. Mas eu vou te dar um alerta. Que os meus alunos me deram. Você não sabe o que tem de imigrante. Que constrói castelo no Brasil. E aqui vive de pão e água. Aí você faz isso a vida inteira. No intuito de um dia voltar para o Brasil. Viu o fluido do seu castelo que você construiu. O que eu tenho de aluno que tomou golpe. Por quê? Muitas vezes estava fora de status. Não consegui ir para o Brasil. Para ver como é que as coisas estavam. Ou então até tem status. Mas não dá para quem mora aqui. Quem tem trabalho. Ficar de dois em dois meses indo para o Brasil. É gado que desapareceu. É casa que o irmão tomou. É invasão. É sem terra na fazenda. Então deixa eu falar uma coisa para você. Abre teu olho de querer construir castelo no Brasil. E quem vai cuidar. Eu, por exemplo. Eu tinha muita coisa no Brasil. Muita coisa. Olha. Desde que eu me mudei para os Estados Unidos até hoje. O que eu fiz foi dizimar. De formas estratégicas. Para também não perder dinheiro. Esperando os momentos certos e tal. Por quê? Meus pais estão idosos. Minha irmã mora aqui. Eu não tenho ninguém para... É procuração. É isso e aquilo. Gente, é uma chatice. É ter que resolver isso. Tem que resolver isso. Aí agora a inquilina entrega um apartamento. Aí tem que ir lá fazer a vistoria. Aí tem que botar para pintar. Para organizar. Para alugar para outra pessoa. É. Se você pensa em morar aqui nos Estados Unidos. E você tem filhos. Eu vou te falar uma coisa. Vai ser muito difícil você conseguir voltar para o Brasil 100%. Aqui é um país de moeda forte. Eu quero te ensinar uma coisa que a maioria não sabe. O que é que faz com os Estados Unidos e Inglaterra? Fossem. A força que é no mundo, né? Porque os Estados Unidos era a coluna da Inglaterra. Começou na Inglaterra. Os Estados Unidos levam muito a sério o direito à propriedade privada. Que o Brasil não leva. Vou explicar aqui para você. Você acredita que até hoje no Brasil é válido o uso campeão? Você sabia disso? O que isso quer dizer? Se alguém invade sua terra e fica um determinado... Porque tem umas regras lá que não me cabem falar aqui agora. A pessoa pode tomar seu apartamento. Os Estados Unidos é diferente aqui. A lei da propriedade privada é uma das coisas mais importantes para o americano. Verena, como é que você sabe disso? Primeiro que eu gosto de ler. E segundo, é só você olhar o que é que acontece se alguém entra na casa de um gringo aqui. Primeiro que todo mundo armado. População armada. O que é população armada? A população sabe se defender. População civil armada. Vai entrar numa casa de um americano desavisado? Vai para o Texas. Vai entrar nessas casas que não tem muro aí. Vai caminhar ali pelo quintal dele para tu ver o rifle. Você vai ver se isso já é abatido melhor. Todo dia eu vejo aí nesse jornal da comunidade brasileira um que morreu. Outro dia eu vi um entregador. Você entende? A propriedade privada aqui tem valor. Vai ser impossível você comprar um imóvel na América, um multifamily para alugar e alguém invadir. Aqui o imóvel vale mais. Cuidado em construir castelo de areia no Brasil. Cuidado. Eu não tenho ninguém mais. Meus pais estão ficando velhos. Minha mãe tem 70 anos de idade. Daqui a pouco vamos embora. Para eu ficar deixando coisa no Brasil? Para ficar indo resolver? Olha, deixa eu contar outra coisa para alertar vocês mais ainda. Para finalizar. Meu pai, ele alugou uma casa no Centro Histórico para Condé. É um órgão do governo. A gente alugou essa casa para Condé. Eles ficaram 10 anos sem pagar. O governo, o governo brasileiro ficou 10 anos sem pagar a gente. Botamos na justiça. Demorou mais 8 para ganhar. Gente, preste atenção no que eu estou te dizendo. O próprio governo, que era para nos defender, alugamos uma casa para o governo brasileiro. e ele praticamente tomou na sua casa por 10 anos. E deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente entra com a ação contra o governo, eles têm o dobro de... Para recorrer. Exemplo, se uma pessoa normal é um ano, o governo tem dois. E a ação na justiça da gente foi se arrastando por causa disso. Porque o governo, ele tem o dobro de... Eu esqueci o nome. Quem é advogado me ajuda aí. O dobro de recursos. Gente, o governo quase tomou nossa casa. Então, assim, cuidado. Se você está fora de status nos Estados Unidos e não consegue ir lá ver, cuidado. Ah, seu gado está aqui. Não, está tudo certo. A pessoa tira fotos, Photoshop. Você voltar para o Brasil, tem nada. Sua casa já roubaram, já saquearam. A gente tinha uma casa lá em Salvador, na ilha de Itaparica. Um belo dia, a gente foi para a casa de férias. Quando voltou lá, não tinha mais nada. Saquearam a casa, levaram tudo, até um botijão de gás. Então, assim, abre teu olho se você está construindo fortuna no Brasil. Se você aprender a investir nos Estados Unidos. Se você aprender a multiplicar seu dinheiro aqui. Eu duvido que você queira mais mandar dinheiro para o Brasil. Não vai fazer sentido mais, tá? Idri, se você fosse dizer o resto da sua listinha. Quanto você acumulou? O que mais você fez? O que você diria para a gente? Olha, só fazendo um parênteses aí nessa coisa do imóvel, né? Eu tinha, antes do superplano, eu vendi um apartamento no Brasil. E, graças a Deus, eu tenho minha irmã no Brasil que me ajudava a administrar. Mas, na época do Covid, o inquilino também não conseguia pagar. Então, aquilo que era para gerar uma renda, já não estava gerando renda. Então, eu vi uma oportunidade de vender, vendi. Vendi. E aí, deixei o dinheiro parado um pouco lá na poupança. Mas, depois, conheci você e trouxe para cá. Então, assim, eu acho que o mais importante para mim é ter esse planejamento. Então, eu trouxe o dinheiro para cá, só que agora eu sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu estou vendo o que está aqui, estou vendo o que está crescendo. Agora, eu já vi o resultado de 2023. Vou ver qual que é o resultado de 2024. Mas, eu vou tomar ações para que isso multiplique mais. Mas, eu acho importante, é como a gente se sente. Você se sente empoderada, né? Eu acho que educação financeira, assim como você ir lá fazer uma ginástica, ir na nutricionista, isso tudo é amor próprio. Você tem que fazer algo por você. E a gente que é mãe, principalmente, mãe ou é casada, está sempre pensando no outro. Eu vou fazer isso para o meu filho, vou fazer isso para o meu marido. O que você vai fazer por você hoje? O que você vai fazer por você esse ano? Educação financeira é só uma coisa. É só uma coisa. Então, quando eu comecei a fazer educação, os cursos, educação financeira, que, por sinal, gente, é impagável você, aqui nos Estados Unidos, ter um curso em português, numa linguagem simples. Então, não tem como. Não tem como. A minha cabeça, eu estou aqui há bastante tempo, mas a minha cabeça ainda não faz a tradução dos números. Para mim, número é número em português. Eu não consigo. Ainda bem que eu não tenho que escrever cheque, mas eu não consigo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que, olha, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. Então, você tem um empoderamento, né? Aí você tem o seu parceiro que vai te apreciar, porque você está conseguindo fazer aquilo. Então, gente, primeiro, o que você vai fazer por você? É o curso da venena? Beleza. Não é? Faz qualquer outra coisa, então, por você. Tem que fazer alguma coisa por você. Então, pensa agora em 2024 e faça algo por você. E mulherada, deixa eu falar só uma coisa também. A gente tem que ficar de olho dobrado duas vezes. E assim, existe o mundo fantástico de Bob. Existe o mundo real. O mundo fantástico de Bob é o que a gente idealiza que ele deveria ser. Ai, igualdade para todos. O marido cuidar do filho. Não é assim que acontece hoje. Bota o pé no chão. Você que é mulher tem que tomar cuidado duas vezes. Primeiro, o homem já é biologicamente... Biologicamente, ele tem vantagens biológicas. De energia, de força, de vitalidade. E você, minha filha, quando... A Adriana sabe, pode falar muito mais do que eu. Quando tem um divórcio, o filho fica com quem? Né? O filho fica com quem? E quem cuida? Olha quantas horas você gasta todo dia dando atenção. Ah, Verena, mas pra mim é um prazer. Eu não estou dizendo isso. A gente está falando de uma forma pragmática. O quanto das horas que, em vez de cuidar de você, você usa para cuidar do outro. O horário que você podia ir para a academia, malhar e tal. Então, assim, vocês mulheres precisam estar duas vezes mais atentas. Porque se algo acontece, quem vai ficar com as crias dentro de casa, meu amor, é você. Não importa. Então, o olho tem que estar mais ligado. Pode falar dele. E a gente precisa saber... Eu gosto muito dos conselhos que você dá, que não são exatamente conselhos financeiros. Que é o conselho que você dá para quem é solteiro, para quem é casado, para quem tem room. Eu me encaixo em vários desses. Então, assim, é muito importante a gente ter uma certa independência. Eu, graças a Deus, sempre fui independente financeiramente. Então, eu consegui sair de uma situação que não estava confortável porque eu tinha minha independência financeira. Muita gente, eu sei, que acaba ficando porque não tem essa independência. Mas independente, você é casado? Tem que fazer a coisa junto, né? Tem que fazer a coisa... Eu me encaixo completamente quando você fala, gente, mas é casamento ou é roommate? Eu fiquei casada há quase oito anos. Não construí absolutamente nada. Nada. Era um roommate. Porque eu não escolhi. Fui escolhida, deixei, não escolhi. Então, a principal decisão da sua vida é escolher um parceiro. Que ele vai te colocar para cima ou para baixo. Então, eu gosto muito dos conselhos que você dá e o pessoal tem que ir para o super plano com a cabeça aberta para a educação financeira, mas para a educação para a vida. Eu adoro as broncas de venena. Tem que dar bronca, venena. Porque eu só estou aqui porque eu gosto das broncas. E se você fosse dizer, Adri, para a gente, você conseguiu multiplicar seus dólares depois do curso Ricos na América? Sim, claramente. Consegui multiplicar. Consegui multiplicar. Hoje eu vejo esses percentuais que eu estou te falando. É 11%, mais de 11% na conta de investimento. Na conta poupança que eu descobri que existe é 4,5%. Nas contas que eu tenho de aposentadoria, uma foi 18%, a outra foi 14%. Só que assim, vamos deixar bem claro, o dinheiro vem do trabalho. Então, assim, o meu dinheiro não caiu do céu. Então, eu tenho mais de 50 anos, então eu trabalhei uma vida inteira para ter esse dinheiro. Então, ele não caiu do céu. Então, não venham comprar o curso achando que vai ter. Opa, vou lá e vou pegar esse dinheiro. Não. Então, eu estou aprendendo a gerenciar o que eu ganho, né? E gerenciar o que eu tenho. Mas isso vem do trabalho. Eu repito para o meu filho todo momento. Ele fala, não, mas vem da árvore. Porque o dinheiro é feito de papel. Sim, meu amigo, mas vem do trabalho. Vem do trabalho o dinheiro. Então, tem que deixar isso bem claro. Tenha consciência com isso. Idris, se você fosse somar, depois do curso, o quanto que você acumulou nesse ano? Olha, considerando que eu trouxe todo o valor do Brasil e agora eu vejo onde está e eu vejo como está. Então, assim, hoje eu tenho, né? Só na conta poupança. Ah, e o saving account eu tenho acima de 100 mil dólares. Eu tenho planos para esse dinheiro, né? Parte é reserva de emergência. Então, a gente costuma falar aqui nos Estados Unidos, é um termo que a gente mesmo, quando você divorcia, você é single mother, que é mãe solteira, né? Então, eu tenho que me preparar. O que acontece se eu perco o emprego? Eu tenho que ter uma reserva de emergência. Eu tenho que dar o plano médico, o plano de saúde para o meu filho. Isso aqui é caro, né? Então, assim, parte desse valor é a reserva de emergência. E a outra parte, eu tenho os planos, né? Eu tenho o plano de, ó, eu vou juntar aqui, que eu vou dar um down payment nessa casa, vou esperar o juro baixar, vou tentar fazer um refinanciamento, vou pagar isso antes. Então, hoje eu vejo esse dinheiro multiplicado. Então, só nessa conta eu tenho esse valor. Então, fora o que eu tenho nas contas de aposentadoria, né? Mas também, não vou me enganar, eu tenho um montante considerável, mas eu tenho uma dívida grande. É como você sempre diz, a casa não é minha, paguei 20%. A casa não é minha, a casa é do banco, né? Então, balanço. O meu gol agora, eu quero aumentar o meu valor para a aposentadoria, vou me aposentar só quando eu tiver um milhão, e também tenho que estar sem dívida. Esse é o meu gol, tenho que estar sem dívida. Porque mesmo eu sem dívida nessa casa, quando eu me aposentar, eu vou ter que ter dinheiro para pagar o imposto da casa, para pagar o seguro da casa, para pagar qualquer coisa, qualquer coisinha que quebra na casa. Então, eu vou ter que ter um dinheiro para manter essa casa, só que eu não posso me aposentar com essa dívida. Eu não vou me aposentar com essa dívida. Aí já tem o plano, eu vou pagar essa casa antes. E outra, você sabe o que é que acontece? A maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos, quando fica mais velha, não tem dinheiro para nada. Aí você passa na frente de umas casas, assim, em bairro, em classe média baixa, você vê aquelas casas feias, você fala, pô, por que essas casas são feias? A pessoa não cuida. Gente, é dinheiro. O povo está pagando a prestação da casa, como se fosse o aluguel. Não tem dinheiro nem para pintar a frente da casa. Imagina você viver uma vida inteira, para depois que você deveria ter um descanso, você não ter uma grana para fazer um cruzeiro, porque você está pagando a prestação da casa. Por quê? Quando você se aposenta, o que a gente tem que ter de consciência, é que a renda diminui. Agora a Adriana está forte, bonitona, correndo atrás dos sonhos dela, dos objetivos, mas e quando ela parar esse trabalho? Não vai ter renda entrando, não vai ter. Então é isso que a gente tem que ter consciência. E outra, eu vi aqui um comentário de Stark, eu acho assim que está o nome, dizendo que tem medo de ficar sozinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. se você correr atrás da sua independência, se você correr atrás do que te dá prazer, do seu propósito de vida nessa terra, você nunca vai profetizar isso. Apesar do casamento e da família ser importante, quando não é sua opção, quando ficar não é sua opção, quando alguém te deu tchau tchau, você precisa ter uma vida com propósito. E educação financeira te ajuda nisso, porque gente, não vamos ser hipócritas. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O mundo dos homens tem conta para pagar. Finanças é extremamente importante. Fala, né, a gente mora no mundo capitalista, enquanto a nossa alma, o nosso corpo ainda estiver na terra, a gente tem esse compromisso. Você não pode negar isso. Quanto mais, principalmente quem é cristão, tá? Eu vejo isso um problema gigantesco nas igrejas. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu comecei com os ricos na América, foi fruto de um trabalho na igreja. É uma coisa assim que eu ficava assustada, o quanto vocês espiritualizam, e o dinheiro é matemática. Provérbios, já só a educação financeira. E vocês estão aí, devendo a Deus e o mundo. E, Dri, se você fosse dizer o quanto, como é que você se sente, depois de tudo isso que você aprendeu, e com o que sou. Então, Verena, eu me sinto, assim, com o coração tranquilo, né? Me sinto segura. Tenho preocupações com o futuro? Tenho, né? Olha, como que vai ser, né? O filho crescendo, e aí? E aí vou? Põe dinheiro na conta da aposentadoria ou na conta para a universidade? Tem que fazer uma opção, porque como eu fui mãe já tarde, né? Então, eu estou mais perto da aposentadoria do que ele perto do college. Então, tem opções que você tem que fazer, mas aí você se sente mais segura. E uma coisa que eu ia dizer assim, eu não estou caminhando sozinha, né? Porque tem a comunidade aí do superplano, né? Fiz o superplano, não vou nem dizer de novo. O seu pessoal, Jonathan, que todo mundo fala, paciência infinita, é uma graça esse grupo trabalhando. Aí você faz parte da comunidade, né? Então, está sempre alguém colocando alguma coisa, então, eu não estou caminhando sozinha. Eu normalmente não coloco dúvidas lá, porque eu acabo me alimentando da dúvida dos outros. Alguém pergunta, o outro responde. Então, é importante que a gente não caminha sozinha, né? Você pode, quem está... Ah, vou comprar um livro de finanças, vou aprender tudo isso aí, não preciso da Verena. Tudo bem. Ótimo. Se você pode fazer isso, ótimo. Mas eu acho importante para tudo, ter um grupo de apoio. E aqui existe um grupo de apoio. Eu tenho lá a comunidade que eu posso ir durante o curso. Tem aonde você ir tirar suas dúvidas. Outro dia, há pouco tempo, eu também fiz um protocolo com uma nutricionista. Também tinha um grupo no WhatsApp. O pessoal colocava a cópia do prato, lá a foto do prato. Tudo isso tem um impacto quando você não caminha sozinho, né? Então, procurem caminhar com alguém, né? Seja com o grupo de finanças, o grupo de exercício, o grupo da nutricionista, né? Está precisando de alguma ajuda, procurar alguém, caminhar em grupo é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Olha, você falou aí uma coisa, e hoje, eu estou meio doente, assim, tal. Aí teve uma reunião do meu grupo, que eu participo também, e eu não fui hoje. Porque eu estou gripada, a energia que está sobrando é para fazer as lives com vocês. E aí ele me mandou do meu grupo, ele me mandou, Leandro, me mandou uma mensagem. Verena, aconteceu alguma coisa? Você não estava hoje na nossa reunião. Então, eu falei, meu filho, a situação aqui está complicadíssima, porque eu estou gripada, meu marido também. E o tempo que eu estou, que está sobrando, eu estou descansando para as lives, o material do super plano, para fazer as coisas que eu preciso fazer, e que eu não, é aquilo que você não pode delegar. Então, assim, eu recebi aquela mensagem, aqueceu meu coração, sabe? De as pessoas se preocuparem com você, de você receber uma mensagem no WhatsApp, às vezes você está desanimado, às vezes é aquele dia que você não, aí você vai lá na comunidade, aí você vê uma notícia boa, aí você vê alguém comemorando, aí você vê alguém que conseguiu quitar a casa, e aí você começa a renovar as esperanças no seu coração, porque você acredita que é possível. A gente só consegue fazer coisas na vida se a gente consegue enxergar. Eu li um livro, que está até aqui na minha frente, chamado Psicologia Financeira, ele falou assim, por que muitos países, também, a gente tem outras questões, mas uma das questões que ele levantou, por que algumas pessoas nascem, vou dar um exemplo do Brasil, ele deu um exemplo de outro lugar, mas vou dar uma vez no Brasil, e algumas pessoas nascem na favela, a grande maioria, matematicamente falando, a pessoa às vezes não sai da favela. Ambiente. Grupo. Ele não consegue enxergar o que ele não viveu. Você vive hoje o que você consegue enxergar. Vou dar um exemplo de Adriana, a Adriana trabalha numa empresa, vamos dizer que a Adriana seja engenheira, ela vai moldar a vida dela naquele grupo. Ela vai olhar o carro que o amigo do trabalho tem, por quê? Porque ela se baliza em quanto ela ganha no grupo que ela convive. Se você muda de grupo, a tendência é você mudar de pensamento. Se aquele grupo pensar diferente, o grupo vai te fazer enxergar coisas, que você não sabia. É o quê? Você não sabe o que você não sabe. Desde que eu entrei nesse grupo novo, que eu tô fazendo parte, eu sempre fui do grupo das finanças, né? Eu vivi a minha vida inteira com amigos do mercado financeiro. Tudo me cercava no mercado financeiro. Agora que eu entrei nesse mundo de empreendedorismo, de três anos pra cá, não, desde que eu mudei pros Estados Unidos, na verdade, eu sei coisas que hoje eu sei que antes eu não sabia. Mas se você permanecer no mesmo grupo, na mesma igreja, no mesmo ambiente, com os mesmos colegas de trabalho, olhando o carro que os colegas de trabalho têm, a roupa que eles vestem, a tendência é você se tornar parte daquele grupo. Você só consegue enxergar algo maior se alguém colocar na sua cabeça. Minha mãe sempre perguntava, eu não sei quem coloca essas coisas na cabeça de verão. Ela sempre dizia isso, desde criança. Eu não sei de onde você volta com essas ideias, você não... A gente não tem dinheiro, você não anda no meio dos ricos, mas sabe o que era? Vou te contar uma coisa. Minha mãe gastava tudo que ela tinha com a escola. Eu estudava numa escola francesa, chamada Tereza de Lisieux. Tereza de Lisieux. E minha mãe não tinha... Ela trabalhava no banco econômico, fali do banco econômico, né? Ficou 25 anos trabalhando lá, depois faliu, minha família faliu junto com o banco. Ela só tinha dinheiro pra pagar a escola. A escola me dava visão. Porque eu olhava a filha de fulano e eu dizia, ah, eu quero ter aquilo. Meu pai diz em casa, a gente não tem dinheiro, mas você vai estudar. Você vai estudar, é por isso que eu pago a sua escola. Quando você crescer, você vai ter. Então, você precisa entrar em um ambiente que te mostre uma visão e uma possibilidade que você não consegue enxergar a sua vida. A Adriana tá trazendo possibilidades pra você. Ó, single mom, mãe solteira, como falam, mãe solteira, sozinha, cheia de planos. Vai viajar, vai pra Grécia, vai quitar a casa dela, vai se aposentar comigo. Gente, isso é esperança que ela tá plantando no seu coração. Se ela conseguiu, você também pode. Existe uma oportunidade. E não é tarde, né? Porque eu vou fazer 53, eu vejo o povo falando, ah, mas é tarde. Não, não é tarde, gente. Vamos começar. E eu tô aqui porque pessoas, alunos, fizeram essas lives e me inspiraram. E conhecimento, a gente tem que compartilhar, né? Conhecimento adquirido, não compartilhado, não vale. Então, eu preciso, né, compartilhar a história e incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. Porque a gente realmente, olha, eu, há 15 anos aqui, escutando essas coisas, aprendendo o que eu aprendi no superplano, é impagável. Não é tarde, não. Era o momento certo. E você que tá aí, deixa eu te contar um segredo matemática da vida. Isso é ciência. Toda a sua trajetória na América, ela foi impulsionada, dependendo de, da cidade que você escolheu, dos ambientes que você frequentou e das pessoas que você se conectou. Muitos de vocês aprenderam marcenaria porque virou ajudante de marcenaria. Muitas abriram empresa de limpeza, por quê? Porque começaram como helper. Muitos abriram negócio porque o irmão já tinha negócio, já, entendeu? Muitos foram pra outros mercados dependendo das influências que tiveram na América. Dependendo de onde você vai morar. Olha, a escolha de onde você vai morar. Tem brasileiro que passou uma vida sem falar inglês. Por quê? Porque decide alugar uma casa ali no meio de uma comunidade que só tem brasileiro. Isso é ruim? Não. Não é ruim. Porque também tem ajuda, tem trabalho, tem tudo aquilo, a facilidade do português. Mas te limita porque eu vou te dar um exemplo. Meu marido estuda português, mas ele é muito mal no português porque ele não sente necessidade de praticar. Eu fico falando, meu filho, fala português comigo. Ele ia falar português com você e tal. Ele tá estudando, estudando. Mas é aquilo. Ele não tem com o que praticar. E aí, meu filho, tá patinando. Agora, a gente que tá na América, se você não for forçado pelo ambiente, quando eu cheguei aqui, eu aluguei um quarto na casa de um americano. É meu amigo até hoje, Glenn. Eu tinha, minha filha, que falar inglês. Não tinha, eu não tinha amigo brasileiro, não tinha nada. Ou eu falava inglês e o curso que eu fazia também, o meu trabalho também. Tudo tava forçando. Se você não se força a algo pra sair do ambiente que você tá, o cérebro que é zona de conforto, meu amor. Nós somos animais que lutam pela sobrevivência. A gente ainda carrega isso na nossa genética. É a zona de conforto. Sobreviver é mais importante do que falar inglês. se você não se forçar de uma forma extraordinária, você volta pra zona de conforto. Você volta porque você tem medo do desconhecido. Tem medo de trabalhar com americano, vai trabalhar com brasileiro. Tudo isso vai moldando quem você vai se tornar. Você e seu filho, tá? Idri, se você fosse dizer, alguma coisa te impediu de não comprar o curso no dia que você foi comprar? Não. Eu acordei cedinho e motivada pra comprar porque eu já tinha escutado tanto nas lives, né? E aí já tinha ido no seu canal do YouTube, já tinha visto os vídeos, aí já tinha aprendido tanto no superplano que só o que eu tinha aprendido ali já tinha pago o curso. Então, eu não tive dúvida e acordei cedo, fui lá. Eu acho que o maior desafio é arrumar tempo mesmo e disciplina pra assistir as aulas, porque é tudo de uma ótima qualidade e tem a sequência, né? E o meu conselho pra quem vai fazer o superplano e comprar o curso é paciência pra seguir a sequência. Paciência, né? Porque eu mesma fiquei agoniada, abri a conta na corretora, comprei lá uma ação porque eu queria comprar uma ação antes da live da ação. Tudo bem, era uma ação da Coca-Cola, uma coisa pouca, mas assim, eu sei essa agonia, gente, é difícil segurar, né? É difícil, porque aí você quer fazer antes, né? Você quer fazer antes, mas cuidado pra não fazer besteira, vamos seguir o passo a passo, participa, anota, mas calma, porque a gente passou muito tempo na ignorância, tem que seguir o step by step, tem que seguir. Mas você sabe o que acontece? Por que eu não gosto que vocês fiquem tomando decisão pra esse estado? Vou te explicar, porque a quantidade de mensagem que eu recebo de aluno, que talvez não consiga ser aprovado em corretora nenhuma, porque ficou com fogo na periquita, foi lá e botou a documentação errada, principalmente quem tá fora de status. E as pegadinhas, porque se você ficar tentando, ela te nega, a outra te nega, aí meu filho, sua situação vai ficar difícil pra eu te ajudar, aí meu filho, vai ser impossível. Então, escutem as orientações pra vocês não botarem os pés pelas mãos, principalmente quem tá fora de status. E Dri, me diz uma coisa, você que chegou trabalhando numa empresa, com seu inglês e tudo, você não olhou outras opções, não? Ah, eu vou olhar outras opções de curso pra ver se me atende melhor. Não, não olhei nenhuma outra e também assim, nem sei se tem outra, porque o que que acontece? A sua linguagem é simples, né? A sua linguagem é muito simples, né? Então, a gente brinca, mas essas broncas que você dá, né? Que, ó, é o show do Gustavo Lima que vocês vão, é a bolsa, é a Xen, então, essas coisas, você se identifica, né? Então, eu não fui buscar outro, por quê? Esse curso é em português, você tem uma linguagem fácil, você tá sempre estudando, né? Então, assim, não tem, nem sei se tem algum comparativo. Então, a gente tem que sempre procurar os provedores nossos, quem tá sempre estudando, né? Quem tá sempre estudando. Tem uma moça que eu faço um botox lá com ela, ela tá sempre estudando, tá sempre fazendo curso, nunca tem horário pra me atender, porque ela tá sempre estudando. Então, onde é que eu vou fazer? É com ela. Ela tá sempre estudando, né? Ela tá sempre estudando, você tá sempre estudando, então, não tem como eu ir para o outro. Estudar não é pra todo mundo, viu? Vou dizer pra você, pode até ter uma pessoa legal, mas assim, você tem que gostar. Não adianta, quem não gosta, não adianta se reforçar. Tem coisas que já é da pessoa, tem gente que gosta de estar atualizado. Eu gosto de ler, eu gosto de saber das coisas. Exemplo, eu já vou ter várias novidades pra mentoria MNA, de coisas que eu tô fazendo na minha vida. A gente fechou agora uma coisa bem legal, e eu tô muito animada lendo sobre. E aí eu vou ter novidades pra contar pros alunos. Quem já tem empresa maior, já tem um aluno, gente, eu já tenho alunos que já conquistaram um milhão, você acredita? Então, na mentoria MNA, eu vou trazer novidades pra essas pessoas. Porque dependendo de quanto dinheiro você tem, os investimentos vão mudando. Por isso você fala assim, ah, porque fulano da televisão consegue, quanto mais dinheiro, mais ele multiplica. E, Dri, o que mais te ajudou durante o curso? A gente tem monitorias, aulas gravadas, a gente tem a comunidade, o quiz, a gente tem hot seats. O que você achou que mais te ajudou a alcançar seus resultados? Olha, o curso, o conteúdo do curso, é a maneira como ele está criado, né, na plataforma, você pode ir, voltar e assistir aquele conteúdo várias vezes, né? Então, eu fui assistindo os conteúdos, eu fui na sequência, mas fui assistindo os conteúdos que eu tinha mais interesse. Deixa eu ver aqui o plano de aposentadoria, como que eu posso multiplicar esses dólares, né? Já está lá, estou tranquila, a empresa está colocando um valor, eu coloco um valor, como que eu faço? Então, do jeito que está estruturado e você tem acesso a essa plataforma há um ano, então, eu assisti mais de uma vez algumas das aulas. Então, isso foi, foi uma coisa que, para mim, eu achei, me ajudou, porque nem sempre eu conseguia estar num hot seat ou estar num, numa live, num suporte, lá com o Jonas. Agora, eu gostei muito dos hot seats que tem as pessoas que vêm, tem aqueles alunos, como que é que você chama? Os alunos destaque, aluno destaque, e eles vêm, tem aquela pessoa que teve um destaque naquela área e vem e conta e fala, e eles são uma comunicação super clara, não sei, alguns devem morar aqui nos Estados Unidos, outros devem falar do Brasil, mas faz parte da sua equipe, eu achei muito claro, e é um motivando o outro, é aquela coisa de caminhar junto, de ter um exemplo, então, eu gostei muito dos hot seats. E assim, quando a América tem que fazer sua parte, eu sempre estou falando isso, porque eu não gosto de vender sonho, é a sua parte, o sucesso, o sucesso, bota isso na sua cabecinha, o sucesso de qualquer curso é você, não é o professor. Eu tenho amigos que estudaram na escola pública, que você sabe o que é do Brasil, um grupo de amigos, desde a infância, muitos hoje, estão em lugares, eu tenho um amigo meu, Everton, que ele é um dos grandões da Shell, estudou numa escola terrível, é ele a exceção? É, eu quero dizer que ele é a exceção, essa não é a exceção, essa não é todo mundo que vai para as portas, não, ele é uma pessoa diferenciada, mas o que eu quero dizer para você, é que até ele, naquele ambiente, ele soube fazer a diferença, então, bota na sua cabeça o que vai fazer a diferença para você ter o resultado, não é só o curso, é você dar a sua parte, colocar na sua agenda, assistir as aulas, aparecer nas monitorias, aparecer nos hot seats, executar, montar assim, essa semana, o que eu vou fazer essa semana é abrir a minha poupança, ponto, semana que vem, vou organizar os meus, os meus aportes, que é o dinheiro que você coloca na corretora, e aí você vai indo devagarzinho, agora se você não tomar nenhuma decisão, se você comprar só por comprar, você vai dizer que não teve resultado, porque você não quer nada, Idri, o que você diria para aquele imigrante que tudo que ele ganha, ele manda para o Brasil, tudo, deixa um centavo aqui na América, cada centavo que entra, ele manda para o Brasil, esse aí tem que vir para o curso, esse tem que vir para o curso, e, gente, guarda aqui, investe aqui, e aí se tiver que ir para o Brasil, leva tudo, leva tudo, né, para mim, essas pessoas me ajudaram em um determinado momento, porque eu queria dólar aqui, eles mandavam para lá, e eu ficava pensando, por que essa pessoa está se matando de trabalhar semanalmente, mandando dinheiro para lá, como que a pessoa está vivendo aqui, né, e me ajudou em um determinado momento, mas assim, vamos repensar, precisa ajudar a família no Brasil, pode ajudar, manda um pouco, mas, vamos investir aqui, tem várias possibilidades, só, né, ver como que está a flutuação do dólar, mesmo que a poupança no Brasil rende o dobro que a poupança aqui, a hora que o dólar muda, pronto, o dinheiro já foi por água abaixo, e uma coisa que eles não fazem conta, é a inflação, você fala assim, o Brasil rende mais, não, sabe por quê? Vou te dar um exemplo, uma conta aqui matemática, vamos dizer que o Brasil esteja te dando 13%, a inflação do Brasil, historicamente, é três vezes maior do que a americana, o que é que isso quer dizer? Você tem que descontar dessa porcentagem a inflação, se a inflação do Brasil está 11%, você não ganhou nada, você capite? É. Você tem que fazer uma conta, quanto que eu estou ganhando na minha aplicação no Brasil? 13? Você vai no Google, e vou botar, inflação do Brasil do ano de 2023, deu, não sei, vou chutar aqui, 8%, você vai diminuir, e esse é o valor real da rentabilidade dos seus investimentos, os Estados Unidos é um país que tem menos inflação do que o Brasil, muito menos, historicamente falando. Então, assim, olha a inflação dos Estados Unidos, aí você fala assim, ah, aqui está rendendo mais? Às vezes não, às vezes o daqui rende mais, porque a inflação americana historicamente é baixa, teve período de inflação alta, por conta do Covid, agora está baixando, o governo vai baixar a taxa de juros, historicamente, os Estados Unidos é um país de inflação baixa, baixíssima, 2%, eu vou te dar um exemplo, Dri, você falou que seu investimento maior rendeu quanto? 18%? É, uma das minhas contas, o 401k de pensão, foi 18%. Eu vou te dar um exemplo, a inflação média americana nos últimos anos, 2,5%, vou botar 3, vai exagerar. Se a Adriana descontar 5%, 3% de inflação, ela ainda vai ter 15% de rentabilidade limpa. O que vocês não calculam é o custo do Brasil, e outra, literalmente o custo do Brasil. Idris, se você fosse dar um conselho para o imigrante que está te assistindo, que mora na América, muitas vezes, quem está nas minhas lives, ou é uma pessoa que está em dívida, ou é uma pessoa que estava igual você, tem uma grana, não é uma pessoa que tem dívida, tem aquele dinheiro ali, a maioria, todos quase, para não exagerar, quase todos têm dinheiro parado na conta corrente do banco. O que você diria para esses imigrantes, como conselho? Olha, primeiro, a humildade de entender que você não tem o conhecimento que você precisa para administrar o seu dinheiro, tem que ter humildade, porque a gente, eu achava que eu estava bem, eu achava que eu estava, eu estava na ignorância, então, por favor, humildade para entender que a gente não sabe, vamos procurar quem sabe, se não é a Verena, vai lá, compra o curso, não é ela, o super plano é de graça, o super plano é de graça, então, não tem coisa mais valiosa que o seu tempo, pegue o seu tempo e coloque no super plano, aí você decide, aí você começa a entender, opa, você sabe tudo que ela está falando? Beleza, não precisa do curso, mas se descobriu alguma coisa, imagina o que não tem no curso, então, o super plano é para abrir a sua mente, as lives é para abrir a sua mente, e a gente tem que sempre fazer o melhor, em tudo que a gente faz, de repente você está doente hoje, não é o seu melhor, mas vá para frente tentando fazer o seu melhor, tem dia você não vai conseguir assistir a live no computador, põe no fone, põe no celular, não vai conseguir dedicar, põe, faça o seu melhor, mas venha, porque eu realmente estou chocada com meus rendimentos do ano passado, porque você fica olhando, eu fico olhando aqui, fico olhando aí, mas está claro para mim agora, porque nós estamos em janeiro, eu sou da turma 13, faz um ano, então agora eu estou me preparando para o imposto de renda, então agora eu estou vendo os relatórios, eu tinha falado para a Ana Maria, ah, não, eu tenho uma conta que rendeu 4%, então eu fui ver e falei, não, não é, rendeu 11%, rendeu 11%, porque eu estou vendo os resultados, então assim, tem que ter paciência de entender o que você não sabe, mas por favor invista em você, invista um tempo nisso, porque você ter esse empoderamento, esse conhecimento das suas finanças, onde que está, o que eu sei, o que eu não sei, só o conhecimento, nem o dinheiro em si, só o conhecimento já vai te dar um gás para você seguir em frente, e a gente pode, um apoiando o outro, vamos chamar o amigo, tem que ir positivo falando, eu vou conseguir, porque quando vem a pessoa assim, ah, não, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não, não pode ir com essa consciência, você pode, não, você tem, você tem, corta aí o cafezinho, você tem, então já vai com o pensamento de que você pode, por favor, não escute quem fale, ah, não, isso não é, não, vai lá você, vai lá, o marido não acha que não vai dar certo, vai você e mostra que deu, né, mostra que deu, então, eu acho que o curso, como você disse, não é para todo mundo, se você não investir, se você não se dedicar, não é receita de bolo, né, e deixa eu falar uma coisa, Verena, que é assim, importante falar para todo mundo que está ouvindo a live aqui, vira e mexe, tem gente no Instagram, no Facebook, pedindo dinheiro, se passando por Verena, gente, vamos ficar alertos com isso, minha gente, vamos ficar alertos, o dinheiro vem do trabalho, a Verena vai ajudar você a multiplicar, então, por favor, vamos ficar alertos, né, que eu fico, às vezes, eu fico morrendo de pena das pessoas, Verena, tem alguém aqui que me pediu 5 mil, gente, Verena não está pedindo dinheiro, pelo amor de Deus, um alerta aí para a comunidade, por favor, fiquem atentos. Isso não está acontecendo só comigo não, né, todo mundo que tem um perfil na internet, isso está acontecendo, gente, eu às vezes não entendo como vocês caem nisso, eu já, primeiro, eu fico pensando assim, se uma estranha da internet me pede 5 mil dólares, eu vou dar, eu não vou dar, outra coisa, fica ligado, fica ligado, é golpe, meu pai tomou um golpe, agora eles estão até usando inteligência artificial para mudar a voz da pessoa, tem que ficar ligado, não deposita dinheiro para ninguém, quer, se o filho te pediu dinheiro, alguém te pediu dinheiro, faz um FaceTime, liga para o celular do seu filho que está ali, o número que tem, faz um FaceTime para você ver o rosto dele, e pergunta se ele pediu dinheiro para você, porque o negócio está feio, tá? Dri, queria muito te agradecer, por você ter vindo aqui, dar seu testemunho, isso é muito importante, o testemunho de vocês, vocês alcançam muitas pessoas, muitas mulheres que trabalham, que são mães solteiras, vão se identificar com a sua história, às vezes ela não vai se identificar com a história de uma mulher casada, porque ela vai dizer, isso não se aplica a mim, porque eu estou sozinha, e a sua história vai fazer com que ela se levante, eu tenho várias alunas que me contam no direct do Instagram, gente, vocês não sabem, nem todo mundo tem coragem de vir aqui, tem pessoas que têm grandes feridas, estão passando por grandes problemas pessoais, mas vocês vão no meu direct, Dri, elas falam, Verena, a live de hoje de Adriana, tocou meu coração, me trouxe esperança de vida, então assim, abram a boca quando algo bom acontece na vida de vocês, porque a gente vê muita coisa ruim, e desanima, fica parecendo assim, que tudo que eu faço, tudo na minha vida, tá ruim, porque tá tudo ruim, não, tem coisa boa acontecendo, a gente tem que profetizar na vida das pessoas, sabe, pra trazer esperança, a esperança se vem do testemunho de vida, se você tem testemunho bom de vida, pra dar espalhe, pra você fortalecer a comunidade, principalmente caráter, nós temos que fortalecer a nossa comunidade em caráter, parece que só o que dá certo, é os que fazem o errado, não, tem muita gente como a Adriana fazendo certo, e tendo resultado, Eu que agradeço, Verena, agradeço porque eu não viria aqui, né, passar esse tempo e falar uma coisa que não fosse verdade, né, e eu só tô fazendo isso porque outras pessoas fizeram e me inspiraram, né, eu tomei ações na minha vida porque outras pessoas fizeram, então, eu sinto agradecida de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, e dizer que eu tive resultado, não sou melhor que ninguém porque o meu dinheiro veio do trabalho, mas você me ajudou muito, não só com os rendimentos que eu tive, mas todos esses conselhos que você dá, todas essas alfinetadas que você dá, tudo isso é conhecimento que vai entrando, né, mas eu agradeço, viu, espero que tenha sido... E eu quero colocar também uma coisa no coração de vocês, se alguém fez qualquer coisa na vida e disse que não deu certo, olha quem é a pessoa, olha quem é a pessoa, às vezes não deu certo pra ela, mas vai dar certo pra você, porque você vai se dedicar, eu entrevistei essa semana a Shinaida, uma aluna minha, que ela disse que passou pra pessoas e teve gente que não fez, mas ela fez e deu resultado, a Adriana fez e deu resultado, você tem que entender o seguinte, você tem que confiar na pessoa que fez e teve resultado, o que não teve resultado não assistiu, o que não teve resultado não foi à frente, o que não teve resultado não abriu a conta, o que não teve resultado continuou gastando, como se não houvesse o amanhã, então assim, não é porque deu errado pra um, que vai dar errado pra você, eu tenho um pavor, tinha há um tempo atrás, uns anos atrás, eu participava de um grupo e tinha uma moça que todo mundo que chegava dos Estados Unidos, nesse grupo que a gente participava, ela falava coisa negativa, porque a vida dela tinha sido negativa, chega um dia que eu não me aguentei, eu chamei ela e falei assim, fulana, não faça isso, tem muita gente dando certo na América, a pessoa acabou de chegar, ela quer uma mensagem de esperança, você toda vez que chega alguém nesse grupo, você fica dizendo a sua vida ruim na América, a sua vida ruim não reflete a vida de todo mundo, porque você é negativa, tem gente que é negativo, tem gente que tem espírito de porco, não escute quem não deu errado, fecha o ouvido pra quem deu errado, minha filha, olha, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa super otimista, meu marido fala que é até demais, eu sou aquela lua de cristal, sabe, da música de Xuxa, tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que, eu sou essa pessoa, porque acreditar que vai dar certo, é de graça, e te motiva, você sabe o que é que te motiva? Eu estou fazendo um curso de neurociência, de um rapaz chamado Wesley, ele é professor de neurociência, ele fala, ele tem um estudo que foi feito com macaco, botar o macaco numa jaula, e toda vez que o macaco apertava um botão vermelho, ele recebia um suco, 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 e ele queria saber como o cérebro da gente funciona com recompensa, o macaco ficava motivado a apertar o botão vermelho, por conta da futura recompensa, o que isso quer dizer? O estudo concluiu dizendo que nós, seres humanos, nos motivamos a agir na perspectiva de algo bom que irá acontecer, eu vou te dar um exemplo, você vai no encontro com o seu paquera, na expectativa de namorar com ele, na expectativa de namorar com ele, o que é que nós, mulheres, fazemos? A gente vai mais bonito, a gente faz o cabelo, bota o vestido, bota uma maquiagem, faz a unha, na expectativa daquele encontro dar certo. Se alguém joga um balde de água fria na sua cabeça, você vai parecer uma bruxa, aí o cara que não vai te querer mesmo. Então, assim, a expectativa do que vai acontecer nos move a agir. A expectativa de você ganhar em dólar e prosperar na América fez com que você viesse para cá. Então, não deixe ninguém colocar negatividade na sua cabeça, porque é real e científico. A negatividade vai te afetar no seu desempenho. Eu li outro livro chamado Hábitos Atômicos, que ele fala o seguinte, eles pegaram um grupo de alunos, os piores alunos de uma escola, para fazer um teste de QI, de propósito. Eles mentiram para os alunos, dizendo que os alunos que tinham o pior rendimento na escola, eles disseram que esses alunos tinham o QI mais alto da escola. Mentiram para esses alunos. Era um teste científico. Você sabe o que eles descobriram? Os alunos que eles mentiram, eles mentiram. No ano inteiro, os alunos que voltaram para a escola, achando que tinham QI altíssimo, eles foram os melhores na sala de aula, só porque eles acreditaram que eram inteligentes. Eu vou te contar uma coisa. Minhas sogras, os americanos em geral, eles são muito otimistas, já viu? Good job, honey! O filho não fez nada, tirou um copo da pia. Good job, honey! You can do it! E você já viu que é um país mais otimista. No dia que eu abri os ricos na América, minha mãe e meu pai só faltou ter um infarto. Meu pai, meu Deus do céu, parece que foi uma notícia de sentença de morte. Meu Deus! A gente gastou o dinheiro a vida inteira para você estar nesse emprego. Você ganha tão bem! Esse negócio de internet, que internet! Só tem golpistas! Gente, minha sogra foi a única pessoa, a única pessoa que me deu uma mensagem. Honey, I'm so happy! Sabe, falou que meu marido ou que meu marido falou para ela, uau, eu estou tão feliz! Vai estar tudo certo! Você é muito inteligente, vereino! You can do it! Profetize para o seu filho o futuro. Profetize! É científico! Profetize para você! Profetize! Deu errado para minha amiga, vai dar certo para mim, porque eu sigo e eu oro por um Deus de vitória, um Deus de promessa. Existe uma promessa na sua vida que não tem para a promessa dele, mas tem na sua vida, eu creio. Eu tenho um Deus de promessa, vai, crer na minha vida, vai dar certo. Eu vou fazer e vai dar certo, porque o Deus, meu Deus, me prometeu. Existe uma promessa na minha vida e eu creio na promessa. Acredite! Acredite em gente negativa, se afaste. acredite naquele que crê, porque isso vai te levar a apertar o botão vermelho que o macaco apertou, minha filha. Vai te levar a participar do superplano, vai te levar a acreditar. Quando você acreditar que o superplano vai mudar a sua vida, ele muda a sua vida. Ele não muda a vida de quem não crê, ele muda a vida de quem crê que o evento vai transformar a sua vida, porque você vai abrir os olhos, porque você vai comprar um caderno, porque você vai prestar atenção na aula, que você vai focar e aquela sua vontade de acreditar no superplano. Acredite que vai mudar a sua vida, porque vai mudar. O superplano vai mudar a vida daqueles que creem na transformação e daqueles que vão agir para a transformação ser efetuada no seu coração. O que não crê, não vai pro superplano. O que não crê, não vai anotar. O que não crê, não vai executar. O que não crê, não vai abrir a conta que eu falar. E aí ele vai dizer que não prestou pra ele. Mas pra você vai. Se você crê na promessa e você crê na transformação, não deixe ninguém tirar isso do seu coração. É isso que eu quero. Idri, que Deus profetize na sua vida tudo de bom. Que você seja espelho pra essa mulherada, pra elas entenderem que elas podem, através do seu testemunho de vida. Que você saia por aí dando seu testemunho, não só em palavras, como na sua vida, no jeito que você vive sua vida. a pessoa vai olhar, ali mora uma mulher de bem. E eu posso seguir. Porque o jeito que ela fez deu certo e pra mim pode dar certo também. Que Deus abençoe vocês. Abençoe você, Idri. Eu torço muito pela vida de vocês. Todos os dias vocês estão nas minhas orações. Amém. Você também na nossa. Que você se recupere logo. E a gente tá aqui na torcida, viu? Beijo no coração. Um abraço a você, Sônia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.